Olá, voltamos com mais uma edição do Dia do S de Sem Forma. Exames de DNA agora podem ser feitos em Porto Velho e liberados em até 20 dias. É o que garante o Instituto DNA Criminal da Polícia Técnica de Rondônia. Antes, todos os exames eram feitos fora do Estado e levavam até seis meses para serem concluídos. Vamos acompanhar a reportagem. O Instituto DNA Criminal, IDENAC, da Polícia Técnica de Rondônia, Politec, atende solicitações de todas as delegacias de Porto Velho e mesmo com apenas dois peritos, metade do número de peritos mínimo exigido pela rede nacional, atua nas diferentes situações que vão bem além do conhecido pedido de investigação de paternidade. Observando que só o Instituto tem um aparelhamento para as análises, o diretor do IDENAC ressalta a importância do exame de DNA dentro das investigações. Lembrando que o resultado final pode sair em até dois dias, quando antes levava até seis meses, o perito criminal explica o que é e como funciona o sequenciador de DNA. O Ministério da Saúde confirmou que 292 pessoas foram infectadas pela febre amarela desde o início do surto no Brasil. Cerca de 297 pessoas morreram devido à doença. Minas Gerais é o estado mais afetado, com 249 casos confirmados com 84 mortes. Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Tocantins e o Rio Grande do Norte também possuem registros da febre amarela em investigação. Pelo menos 15 quilos de pasta base de cocaína da Bolívia foram apreendidos numa ação das polícias civil e militar na cidade de Guajaramirim. A apreensão aconteceu em uma casa na zona rural do município Fronteiriço. Para a apreensão, um cão farejador foi usado. Um garoto de 17 anos foi apreendido. Aguarde! O SGC Informa volta a qualquer momento. Mas enquanto isso, acesse o sgc.com.br na internet.